Algumas pessoas não conseguindo te manipular vão tentar manipular quem está ao teu redor, não é verdade? Não conseguindo inflamar o teu coração vai tentar inflamar o coração de quem caminha contigo, mas Deus manda dizer que está te dando um grande livramento, porque o inimigo não vai tocar no que é teu, nas tuas amizades, nas tuas negociações, na tua casa, na tua família, no teu lar. Deus manda dizer que toda influência maligna que tem se levantado para retardar o teu crescimento, para atrapalhar a tua evolução, para impedir a tua prosperidade nos planos e projetos que Deus tem colocado no teu coração, Deus manda dizer que vai começar a tratar por estes dias. Prepara aí o teu coração, porque grandes coisas vão acontecer. Alguém sabendo que não pode chegar diretamente em você, está tentando atingir alguém que sabe que você se preocupa e que tem influência na tua vida. Mas Deus manda dizer que essa conexão e esse acesso de má influência, Deus vai cortar. Vai tirar.